Música Diante de tanto prejuízo causado pelos ladrões de comércios, empresários de Goiânia e cidades da região metropolitana da capital pedem socorro às autoridades. São tantos flagrantes de furtos que os empresários já não sabem mais o que fazer. Nem mesmo os altos investimentos em câmeras de segurança, alarmes e segurança particular impedem a ação dos ladrões. Não existem números exatos, mas o presidente do sindicato dos lojistas de Goiás garante que os chamados pequenos furtos vêm causando muito prejuízo ao comércio goiano. Se nós somarmos o comércio varejista junto com o comércio de supermercados e outras linhas também de comércio, a gente tem uma média de quase 100 mil reais por dia de furtos realmente realizados. O problema dos furtos em comércio é ainda mais grave na região central de Goiânia e na região do bairro de Campinas, onde vivem muitos usuários de drogas que praticam crimes para sustentar o vício. Nesse supermercado da Vila Santa Helena, em Goiânia, a câmera de segurança flagrou essa mulher furtando e escondendo mercadorias na bolsa. Esse homem foi flagrado em um hipermercado da região norte de Goiânia, furtando oito peças de picanha. Diante do flagrante, a polícia militar foi acionada. As carnes foram recuperadas e o ladrão preso. As ferragistas também são alvos dos ladrões. Nessa ferragista do setor sudoeste, as câmeras de segurança registraram a chegada desses dois homens acima de qualquer suspeita. Um deles já de cabelos brancos. A dupla entrou-se passando por clientes. Os dois foram diretos na seção de equipamentos. Um deles pegou as mercadorias que foram colocadas na bolsa. Os ladrões saíram da ferragista como se nada tivesse acontecido. Donos de lojas de celulares e eletrônicos também sofrem com os ladrões. Nessa loja de celular, a mulher de chapéu rosa distraiu a vendedora e furtou o celular que estava no balcão. Ela usou a blusa preta para disfarçar o furto. Vice-presidente da Associação Goiana de Supermercados, Gilberto é dono desse supermercado que fica na Vila Redenção, em Goiânia. Por causa dos pequenos furtos, ele investiu mais de R$ 100 mil na instalação de 90 câmeras de segurança. Tudo o que acontece no interior do supermercado, no açougue, nos corredores e na parte externa e estacionamento, é monitorado através dessa central. Nada passa batido diante dos olhos atentos da equipe de segurança. Gilberto afirma que a equipe de todas as áreas são preparadas para ajudar no monitoramento e assim tentar evitar os furtos. A gente da treinamento sempre pede para que todos os colaboradores, repositores e aqueles que estão transitando pelos corredores, que fiquem observando pessoas em atitudes suspeitas. E são comunicadas, geralmente é comunicado aqui para a gerência, que tem aí a maneira mais adequada de, no caso, seja necessário a abordagem. Nem as câmeras por todos os lados inibem os ladrões. Lázaro e Rafaela compraram esse supermercado no setor aeroviário, em Goiânia, em 2017. De lá para cá, já perderam a conta de quantos furtos foram registrados no local. E olha que o supermercado está cheio de câmeras por todos os lados. Tem alarmes e os funcionários ficam de olho em quem entra e sai da empresa. Quase todos os dias, as câmeras registram flagrantes como esse. Veja que o homem de roupas pretas parou o carro na porta do supermercado. Desceu do carro e entrou. Foi direto na sessão de perfumaria e começou a furtar. Foi colocando mercadorias no bolso de trás e na frente da calça. Cercado por funcionários, ele não teve alternativas. Teve que devolver os produtos furtados. Diante dos funcionários, foi retirando as mercadorias furtadas da roupa. O último produto, ele só devolveu o próximo à saída do supermercado. Lázaro conta que perfumaria é a sessão mais visada pelos ladrões. Primeiro ele pegou algumas coisas aqui, né, da perfumaria, uns óleos, creme de cabelo. Daí ele olhou, viu que não tinha ninguém vendo e veio aqui e pegou as escovas de dente. Aí ele veio aqui para a parte de trás? É, ele veio aqui para a parte de trás e foi sair pelo outro corredor para ir embora. Ah, ele só não contava que tinha uma câmera bem na frente dele? Não contava que tinha duas câmeras e o pessoal acabou vendo ele lá no outro monitor e ele pegando as mercadorias e acabou bordando ele no outro corredor. Agora, vocês, no caso de perfumaria, tiveram até que mudar de lugar a sessão de alguns produtos? Exatamente. Os produtos todos vieram aqui para perto do caixa, né, para ficar mais fácil para a gente estar vendo, né, o pessoal. E algum outro fica guardado dentro do vidro lá no outro balcão. Então, assim, os produtos mais visados colocaram aqui mais próximo ao funcionário? Exatamente. São tantos furtos que os proprietários e funcionários já têm até um perfil comum entre os ladrões que mais agem dentro do supermercado. A pessoa, quando ela entra e ela vem aqui para isso, ela não tem uma atitude comum de olhar, andar devagar e tal. Normalmente ele anda mais acelerado, ele olha para os lados sempre para ver se tem alguém observando ele. Então, sempre quando ele pega o item, que ele vai lá para o fundo, ele fica virando a cabeça, virando o corpo, encosta próximo da prateleira para esconder. O furto em comércio é tão comum na região próxima à rodoviária de Campinas, que até mesmo durante a gravação dessa reportagem, nossa equipe foi surpreendida por esse homem de jaqueta vermelha. Lázaro e Rafaela gravavam entrevista com nossa equipe, falando da onda de furtos, quando esse homem entrou e foi direto para a sessão de bebidas. Na frente dos empresários e da nossa equipe, o homem escondeu uma garrafa de uísque na jaqueta. Como vimos o furto e percebemos que ele não estava armado, fizemos a abordagem ali mesmo no local. Foi uma reação instantânea, porém arriscada. Escondeu o uísque. Aqui. Deixa eu ver o que você tem aí. Não, você colocou uma bebida, hein? Deixa eu ver. A debaixo do braço, a blusa. Aqui, ó. Aqui, ó. Você pegou. Aqui, ó. Tá com uísque debaixo do braço. Debaixo de graça, cara. Aqui, ó. Chama. Aqui, ó. Você tá com uísque aí. De quê, mano? Pega aí. Tira aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí. O que, mano? Aqui, a gente gravando falando sobre furto. Aí. Tô com vontade de pegar. Aí. Ó o flagrante. Que isso? Olha aí, gente, que situação. Olha. O ladrão. Na nossa frente. A gente tá gravando sobre isso. Toda a ação, desde a tentativa de furto até a nossa abordagem, foi registrada pelas câmeras de segurança do supermercado. A ousadia do ladrão surpreendeu a todos. A gente gravando aqui, quando a Rafaela olhou assim e fez um sinal, eu fiquei de olho, ele ficou agachando, arrumando. Eu vi tudo. E eu te falei, o perfil, você viu o perfil? Chinela vaiana, sujo, estilo o quê? Viciado. É, é o perfil. Olha aqui. Olha aí, ó. O uísque. E na Fiju que não tinha pego. Fiju que não tinha pego. E ficou nervoso. E ficou nervoso. Eles ficam nervosos. É essa a reação dele. Pouco tempo depois desse flagrante, feito por nossa equipe, o homem que já tem várias passagens pela polícia, por assalto e lesão corporal, foi localizado e preso por policiais militares. Usuário de drogas, o homem é um velho conhecido da polícia. Ele foi encontrado nesse depósito de materiais recicláveis, que fica próximo ao Parque Campininha das Flores, na mesma região onde ocorreu a tentativa de furto. A gente tem um grupo na região de Campinas, onde os comerciantes ajudam a polícia, tem uma interação entre a comunidade e a polícia. E através desse vídeo, conseguimos identificar esse indivíduo. Vamos apresentá-lo para a autoridade policial, para que ela possa ratificar nossa borra de prisão e lavrar a prisão de fragante de delito. Por pouco, não flagramos esse outro furto no mesmo supermercado. Essa mulher entrou e foi direto para a sessão de enlatados, onde furtou dois cremes de leite e um pote de mel. Os produtos foram colocados na bolsa. Para tentar inibir a ação dos ladrões, os proprietários do supermercado instalaram quase 40 câmeras aqui no estabelecimento. Muitos dos ladrões aproveitavam o final aqui de corredores, as gôndolas, prateleiras e até mesmo colunas para esconder os produtos. São os chamados pontos cegos. Por isso, foi preciso instalar câmeras também até nessas áreas aqui, cruzando e cobrindo todo o estabelecimento. Apesar disso, foi preciso também mudar prateleiras de lugar com alguns produtos muito visados. Mesmo assim, o tempo inteiro é preciso ter um funcionário aqui diante das câmeras de olho. Além dos clientes, as pessoas que entram com a intenção de praticar furtos. Esse outro flagrante também foi registrado no supermercado do Lázaro e da Rafaela. A mulher furtou vários produtos que foram colocados na bolsa preta que ela carregava. Nesse outro mercado, que fica no Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia, as câmeras de segurança flagraram esse homem de boné e camisa vermelha. Ele colocou o produto na calça e continuou andando pela loja. Ele chegou na companhia da mulher de vestido preto, mas fingiram que não se conheciam. Veja que nesse momento ela faz um gesto para ele. Nesse outro corredor, a mulher mostra uma mercadoria para o homem, mas devolve na prateleira e sai. Apesar de ocorrer com frequência, os furtos em comércios nem sempre são comunicados à polícia. Os empresários afirmam que ficar horas aguardando atendimento numa delegacia e não ver a investigação ser concluída desestimulam as vítimas. A perca de tempo que o lojista vai ter de ir na polícia, ir no departamento policial, ele é muito maior. E a perca dele financeira acaba sendo maior, porque aquele problema que ele teve ali é pequeno, em comparação da necessidade dele ficar quase duas horas, três horas parada. E na realidade, pode-se começar uma pesquisa a conseguir prender a pessoa, mas logo ela vai estar na rua voltando a roubar. Normalmente, a polícia só é chamada pelos empresários quando o furto é de um valor maior, ou então o criminoso é detido pela equipe de segurança. Foi o que aconteceu com essas duas mulheres presas, acusadas de furtarem mais de 70 mil reais em mercadorias de supermercados e atacadistas de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Elas foram presas quando tinham acabado de praticar mais um furto. Os produtos furtados eram revendidos. Na casa delas, foram apreendidas mais de 300 latas de leite em pó. Aos policiais, as mulheres revelaram que furtavam, em média, 3.500 reais em mercadorias todos os dias. Lázaro esteve na delegacia para registrar a ocorrência da tentativa de furto, mas só depois da prisão do suspeito. A gente não sabe se ele pode voltar aqui e fazer algo de ruim com a gente, né? Porque nós somos cidadãos de bem. Estamos aqui trabalhando. E aí a gente é surpreendido com essa cena. Eu fiquei com a reação, assim, de espanto. Outro motivo que desestimula os empresários a procurarem a polícia é a saia justa enfrentada por eles na hora de abordar os ladrões. É preciso monitorar e vigiar o ladrão para ter a certeza de que o crime foi praticado. Apesar das imagens mostrarem pessoas colocando mercadorias do bolso, na bolsa e até escondendo na jaqueta, só pode ser considerado o furto se a pessoa suspeita passar pelo caixa sem pagar. A abordagem ao suspeito, feita sem seguir as técnicas de segurança, pode gerar uma tremenda dor de cabeça para a empresa. Tem que ter todas as cautelas cabíveis, até mesmo para não gerar situações aí de ônus até para a empresa. É o contrário, né? Ele está ali levando um produto e se você não souber o momento certo da abordagem e a certeza do que aconteceu no interior da loja, até mesmo que aqui dentro a gente não pode abordar. Passando ali pelos check-outs, aí sim, com muita certeza, aí pode ser feita essa abordagem com todos os critérios. Infelizmente, cerca de 95% preferem ficar no prejuízo. Nós indicamos que não ocorra isso, que nós indicamos que vá à polícia para que ela possa fazer uma estatística e tentar elaborar alguma estratégia para que possa realmente fazer algo a nível social, a nível educacional, a nível de saúde também. A gente indica que o lojista vá e faça, perca um pouquinho de tempo para que o poder público entenda que nós precisamos da ajuda dele também dentro da nossa sociedade.